Olá, eu sou a doutora Eide Bitu e vim aqui, juntamente com a Faculdade de Palo Picante, convidar vocês para estarem participando conosco agora nos dias 19, 20 e 21 de junho, na primeira edição do European Face, que acontecerá no Laboratório de Anatomia da Universidade de Barcelona. Eu e toda a minha equipe de professores, todos de renome nacional e internacional, estaremos levando até Barcelona todos os mais novos protocolos de harmonização facial, alguns deles desenvolvidos e especialmente para vocês que estarão indo até lá conosco. Então entra no nosso site para tirar todas as suas dúvidas e vem com a gente, vem fazer o diferencial na sua carreira.